A Fundação Cultural do Município está com inscrições abertas para a sexta edição da Oficina de Educação Patrimonial, evento que será realizado no dia 28 de agosto aqui em Verginha. O objetivo é reconhecer e valorizar os aspectos culturais de matriz africana incorporados à cultura brasileira ao longo dos séculos e, portanto, patrimônio do nosso povo. A arquiteta Daniela Guimarães, coordenadora do Patrimônio Histórico da Fundação Cultural, explica como vai ser o evento. O objetivo desse encontro é dar um treinamento para as professoras e professores da rede de ensino sobre os patrimônios culturais de matriz africana na educação patrimonial. O objetivo é valorizar a cultura afro-mineira aqui no município, porque nós temos uma identidade bacana com a cultura afro-descendente. E o objetivo é valorizar os nossos patrimônios culturais que são protegidos aqui no município, como a capoeira e os terreiros. É voltado mais para o profissional do setor de educação, mas quem tiver interesse pode participar e como fazê-lo? Ela é voltada para os professores da rede de ensino, mas para interessados que curtam a temática em si. E a oficina é totalmente online, as inscrições vão até o dia 27 do 8, podem entrar em contato com o setor de patrimônio cultural pelo 36902718 ou pelo e-mail patrimonio cultural arroba fundaçãoculturaldeverginho.com.br e que a gente manda o link das inscrições. Agora, para quem participar, ele vai ser num formato online, mas vai ter algum certificado, contando as horas de participação? Sim, vai haver emissão de certificados e, inclusive, para quem é estudante, geralmente precisa contar com um cargo horário, para gestores públicos também, principalmente a participação do programa ICMS Patrimônio Cultural, então tem essa questão. Apesar de ser totalmente online, ele vai ter certificado, ele conta horas para quem precisar? Sim, com certeza. Inclusive, para gestores municipais que participam do programa ICMS Patrimônio Cultural, para estudantes que necessitam de complementação de cargo horário para estágio, então tem a certificação, sim. A oportunidade de acompanhar a 6ª Oficina de Educação Patrimonial é aberta a todos. A inscrição pode ser feita até o dia 27 de agosto pelos telefones 36902700 e 36902718. Lembrando mais uma vez, a oficina será realizada no dia 28 de agosto, às 6h30 da TED, com transmissão através do aplicativo Zoom.